Amigos, é de Santos, não é não? Espetáculo! Obrigado! Obrigado, eu amigo! Tens aí uma coisa? Ah, é para mim? É para você? Para mim, Sônia? Sim, senhora! É um prazer, amigo Zé! Aqui, assim, senhor! Quantos anos de carreira tem o amigo? Sete anos de carreira! Sete anos de carreira! Estas músicas são todas da minha autoria! Sou autor, compositor, sou eu que compor, sou eu que acompanho as músicas, a letra, tudo! Tudo é seu? Tudo meu! Se quiser ligar o contato é o 920 e vou ligar! Sim, sim! 1-9-4-3-5-8! Sim, senhora! Houve muitos espetáculos este no mês passado? Sim, houve! Estivemos, fizemos uns poucos espetáculos em Portugal e em França, num teatro em França também! Ah, não é? Sim, muito bem! E vai haver mais! Vai haver mais! E a televisão francesa também, breve! Ah, dá para a própria televisão francesa? Sim, também lá vou ir! Mas canta em português! Canto em português, sim! Um amigo que tem a pinta de ser imigrante! Sim, muitos anos em França! Ah, eu vi logo que havia aqui qualquer um amor! E parecia-me aqui o... O sol! Muitos anos em França, é verdade! Muito bem! Em que sítio? Que França? Paris! Paris, Paris! Um abraço para os meus amigos de Paris! Para o Mário, para o Marapril, para o Fernando! Sim! E aí! Ainda pisos veem do ar! Olha, apresenta aí o pessoal aí também! Agora aqui assim o João! Pois, primeiro, senhoras e senhores! Aqui o Davida! E o Tiago! Estes grandes senhores, estes grandes músicos! A Edita! E ali assim a nossa... Patrícia! A nossa é a Patrícia! Muito bem, meu amigo! Bem acompanhado! Obrigado por ter vindo inaugurar o nosso cenário! É um prazer! Se quiser deixar alguma mensagem para os seus seguidores do país e do mundo, aquela Câmara, esta é a opinião para si, que a gente manda ouvir! Sim, queria agradecer a todas as pessoas que me seguem através do meu Facebook, na minha página de artista, cantor José dos Santos! Ai, é da vida! E muito obrigados a todos por me seguirem através do mundo, é verdade! Muito bem! Tem muitos seguidores, amigo? Tenho, sim! Mas antes, só tem sete anos de carreira, o que é que fazia antes? Antes era empreiteiro em França! Ah, tá bom! Tinha uma empresa em França! Está carregado! E depois foi para a música, pirei! Deixei isso para ir para a música! Ah, está descarregado, deixa eu ter um bocadinho mais! Um grande salve, palmas para eles! É de Santos! Não, não há um bocadinho mais!